Sim, hoje, dia 27, amanhã, dia 28, dia 29 de março, nós estamos desenvolvendo aqui no Pelotão de Patrocínio um workshop de salvamento em altura. Esse workshop visa capacitar tecnicamente nossos militares para essas operações em altura. Contamos aqui com a participação de militares de Patos de Minas, João Pinheiro, Paracatu e Unaí, dentre instrutores e alunos. Nesses dias de treinamento nós vamos estar demonstrando técnicas de rapel, técnicas de escalada com utilização de corda, ascensão em corda, técnicas também de tirolesa, nozes e amarrações, ancoragens, também resgate de vítimas, tanto em local de difícil acesso como em local confinado. Aqui na nossa região nós temos muita presença de silos, essas estruturas aí podem ocorrer acidentes. Então nós temos que estar preparados para esse tipo de atendimento. As ações em salvamento em altura requer do militar uma grande capacitação técnica, por isso a preocupação aqui do Pelotão de Patrocínio e também do nosso 12º Batalhão de Patos de Minas, está promovendo esse workshop com a intenção de tecnificar, de ampliar o conhecimento dos nossos militares.